MÚSICA E aí, passou um vídeo ontem? Sim, tudo bem Conheceu o Marcão aí? E aí, cara? Tô meio que proseando, cara Rapaz, bicho Que bom, cara Oi, rapaz Oi, rapaz Qual do artista aí da noite? E aí, cara Já cantou aí, né? Nossa, que bom Mas ele tenta o pai cantar Nossa, né? É isso aí Primeira música mulher, né? É, rapaz Não, não Era ele que quer cantar Ele... Não, mas se ele canta, eu canto Só para participar E cada um É que baixa a fome Vida na sua parede Não tem barreiras que impedem ser feliz Não tem barreiras que impedem ser feliz Na verdade, o que a gente fez na música, né? Eu não sei se você vai gostar Mas a gente pensou numa folia de reis Meio congada, meio folia de reis Já gostou, né, pai? Já ouvir o Tardinho e fazer essa música Pra poder colocar aquele tambor da congada Sem sua vida falta Felicidade Pegue a estrada e comece a procurar E nessa estrada uma porta se abrirá Felicidade em sua vida entrará Felicidade só se tem quando se planta A vida é bela e pode te fazer sorrir Se cada um fizer a sua parte Se cada um fizer a sua parte Na caminhada aprenderá a ser feliz Se cada um fizer a sua parte Na caminhada aprenderá a ser feliz Goiá 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 De manhã cedo De manhã cedo De manhã cedo quando tu se levantar Confie em Deus que ele vai te ajudar Pegue o arado e comece a trabalhar Felicidade em sua vida entrará Felicidade só se tem quando se planta A vida é bela A vida é bela e pode te fazer sorrir Se cada um fizer a sua parte Na caminhada aprenderá a ser feliz Se cada um fizer a sua parte Na caminhada aprenderá a ser feliz Goiá Segunda 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 Se em sua vida falta felicidade Pegue a estrada E comece a procurar E nessa estrada uma porta se abrirá Felicidade em sua vida entrará Felicidade só se tem quando se planta A vida é feira e pode te fazer sorrir Se cada um fizer a sua parte Na caminhada aprenderá a ser feliz Se cada um fizer a sua parte Na caminhada aprenderá a ser feliz Oi, ai Ai A vida é feira e pode te fazer sorrir E aí